Nunca um reinado durou tanto tempo, no futebol pelo menos. Se um atacante vive de gols, Pelé tem o suficiente para viver para sempre. São 1.281. Ninguém fez tantos gols na história. Mas não é só por isso que o menino pobre virou rei. Pelé mostrou ao mundo um Brasil que ninguém conhecia. Mostrou aos criadores do futebol como é que se joga futebol. Edson Arantes do Nascimento não nasceu num berço de ouro. O rei, que hoje tanta gente se curva diante do seu futebol, um dia teve que se curvar para engraxar sapatos. A peça que mais toca a relação com a infância de Edson, que na época não era Pelé, eu acho que é essa peça. A relíquia está no Museu Pelé, em Santos, cidade onde o craque viveu boa parte da vida. O rádio, pelo qual Pelé ouvia junto com o pai os jogos da seleção, a bola de meia dos tempos da infância. Nascido em Três Corações, interior de Minas, Pelé se mudou para Bauru, em São Paulo. Jogou no time infantil da cidade, até ser levado ao Santos, onde assinou o primeiro contrato como profissional. Lá foi bicampeão mundial e é o maior artilheiro da história do time. Pelé jogou profissionalmente em apenas dois clubes, mas sem dúvida nenhuma, suas maiores conquistas foram aqui no Santos Futebol Clube. Um jogo lendário aqui na Vila Belmiro foi em 21 de novembro de 1964, campeonato paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O Santos venceu por 11 a 0 e o Pepe, que estava naquele time, ponta esquerda, marcou um golaço olímpico. Mas acabou ofuscado por outra estrela, né Pepe? É verdade. Um golaço. Um gol olímpico é muito difícil de marcar. Eu só marquei quatro na minha carreira. Agora o Crioulo nesse dia marcou oito. Fez oito de tudo quanto era jeito. Então, realmente o meu gol foi para o espaço. O Pelé ET, ele não é daqui, ele veio do Saturno. Fazia coisas incríveis que um jogador normal não faz. Recupera o Nilson Santos. Levanta para a área. Atenção, ajeitando o pé do Pelé. Viu o aniversário. Vai marcar. Atirou. Gol! Gol! No Brasil! Pelé!